A produção do mel significa sustento para pequenos agricultores. Agora, a criação de abelhas sem ferrão, uma espécie genuinamente brasileira, virou hobby e também opção de renda nos centros urbanos. A Embrapa tem curso de graça sobre isso. Flores de todas as cores. Um campo florido, então, é um prato cheio para as abelhas. É matéria-prima para a produção de mel. No Brasil, tem crescido o interesse pela meliponicultura, que é a criação racional das abelhas sem ferrão, uma alternativa para a geração de renda em ambientes urbanos. Tem muita gente criando, inclusive, no apartamento, nas sacadas dos apartamentos, até andares bem altos, coisas que a gente jamais imaginava que seria possível. Mas muita gente se assusta com esse som. E pensa logo na picada. O risco realmente existe. E por isso, mexer com abelhas existe técnicas de manejo. Ciente da procura por essa atividade, seja por lazer ou como fonte de renda, a Embrapa disponibiliza, desde junho do ano passado, de graça, um curso online para iniciantes. Essa história de criar abelhas e a possibilidade de cuidar delas, de produzir o próprio mel, vem ganhando força. Cerca de 30 mil pessoas já participaram dessa capacitação. Vilmar é uma delas e hoje coordena um grupo de criadores de abelha sem ferrão em Sorocaba, no interior de São Paulo. A meliconecultura gera renda. A meliconecultura é preservação e conservação ambiental, principalmente para a manutenção desse ecossistema ímpar que nós temos.